Por causa desse temporal cá em Varginha, existe lá um senhor anão, ele é anão baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. E por causa dessa chuva ele havia se machucado muito, porque não tinha como fugir da chuva e ele estava próximo a esse terreno baldio, onde essas duas meninas dizem terem visto essa criança. Mas realmente se nós olharmos para esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento e uma aflição, porque ele tem alguma disformidade física, ele tem a pele realmente escura. Então, nós enviamos dois carros para a Varginha para isso acontecer. Para mais complicar a história, há mais coincidências relacionadas com os eventos. No hospital em Varginha, havia uma espécie de espécie, que coincidiu com a Esa, que levou a criatura em um carro para o hospital em Varginha. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve, porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte, no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui entre as corações dos nossos caminhões, desses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então, nós deslocamos dois caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, para o desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. E aí